Música O Ministério do Saúde considera a Imoruk Herbal-Russi-Hawaii-Hokalink ilegal. O Ministério do Saúde considera a Imoruk Herbal-Russi-Hawaii-Hokalink ilegal. Tambotou agora a Companhia Ruane, Sida Cresista, Sirane Produto e o Ministério do Saúde. Chefe do Departamento de Autorização e Introdução e Mercadoria, Ministério do Saúde, Teodoro Marçal de Jesus, Os cidadãos, Sirane, a Imoruk Herbal-Russi-Hawaii-Hosso, e o Ministério do Saúde, O Ministério do Saúde. E o que é isso? Eu sou um alfandega, mas eu vou fazer isso. Se eu não me desistir, Se eu não fornece o que é isso, não é, mas eu não me desistir. Não é, agora eu estou a ver com conhecimento sobre qualidades do produto. Eu não me desistir. Eu não me desistir. Eu estou a ver o sistema de deuses, para se desistir, para se desistir, Registro de produtos serão de vez, serão de vez, serão de vez, registro de um nível. Mas é para que ela controla. Cada agência serão de vez, ou seja, indivíduo, serão de vez em quando morrer, se morrer, serão de vez em quando registro, a minha autorização vai ao Fandega, destruir imediato. É para que ela seja sãs de vez em quando ela meia. Prende e destrói. Se serão de vez em quando registro, tenho certeza de que é um registro oficial, mas foi em vez em quando. Direção Nacional de Farmácia, tinha uma reunião, onde ela estava farmácia e fronteira, para que ela se controla. Se você controla, e ao mesmo tempo, ajudamos a autoridade, para que ela seja sãs de vez em quando. Dadaunê, Tianti, Makaresisto, serão de produto Aitam Lima, e o Ministério Saudí. Enquanto temorão, Bara começa a buscar morrer, se lhe o fã, no ralo, promoção e a média social, quando vai morrer, serão de vez em quando. HWI, HO, Kaling. Efesene Babo, Lamberto da Silva, GMN.